Olá pessoal, eu sou o Marquinhos, bem-vindos. Como é que vocês estão? Tudo bom? Pessoal, nesse vídeo nós vamos trocar uma ideia sobre essa personagem aqui, ó. Camélia chegou ontem, aproximadamente 11h30 da noite, já arrumei uma conta aqui pra testar e mostrar pra vocês. Eu peguei na minha conta também, mas como eu não fiz o pré-farm, ela ainda não está upada. Mas consegui uma aqui, já no esquema, no padrão, pra testar pra vocês. Pessoal, nesse vídeo nós vamos testar ela com duas armas diferentes. Com a arma free-to-play dela, que é essa aqui, e vamos testar também com a arma headspring. E vocês perceberam algo aqui? Ataque, base e taxa crítica é igual das duas armas, tá? Então, pelo menos pra equilibrar a build, você vai conseguir equilibrar com ambas as armas, independente de quais ecos você possui, tá? Bom, o que nós vamos utilizar aqui nos ecos? Peça 4 de dano crítico, já que você vai usar uma arma de taxa. Havoc, Havoc, Ataque, Ataque. Também dá pra você utilizar 4, 4, 1, 1, 1, né? Caso você não tenha duas peças de Havoc com taxa de dano crítico. Então dá pra você utilizar dois boss, que no caso seria a Dreamless e o Crowless, e utiliza três peças de custo 1. Ah, Maraquinhos, quais são os atributos recomendados pra essa personagem? O dano dela é dano de ataque básico. Então nós vamos atrás de sub-atributos de básico ataque. Aqui ó, Basic Attack, Damage Bonus. É, a pronúncia ficou meio esquisita, mas é isso aí. O dano de ataque básico aqui. Além disso, você vai atrás de taxa crítica, dano crítico e ataque em porcentagem. Esses são os melhores atributos pra essa personagem. Então, uma boa build vai ser composta de taxa, dano crítico, ataque básico e ataque em porcentagem. Equilibrando, ela é uma DPS normal, né? Padrão. Então, equilibrando taxa e dano crítico. Marquinhos, quais são os atributos recomendados pra essa personagem? Taxa crítica inicial, inicial, boneco inicial, de 60 a 70% de taxa inicial. Tá começando o buildar a boneca agora. 200 de dano crítico e 2k de ataque, né? Ah, Marquinhos, e uma Camélia boa? Acima de 70% de taxa crítica, entre 70 e 80% de taxa crítica. E acima de 270 de dano crítico, com mais de 2 e 200 de ataque. Essa seria o Dream do Dream. É claro, tentando pegar o máximo de sub-atributos de ataque básico, beleza? Pessoal, falando um pouco das skills dela aqui, o que nós vamos upar nessa boneca? Abilidade de ressonância, forte circuito e ultimate. Marquinhos, mas aí tu upou tudo. Primeiro, essa conta aqui não é a minha, tá? Segundo, o normal ataque, caso você queira upar ele, é mais pros combos que você faz no chão. Porque quando você utiliza a habilidade de ressonância dela, ela fica flutuando, ela fica pendurada em suas vinhas. E esse dano tem seu próprio multiplicador aqui. Então, quando nós vamos ver aqui, quando você ativa a habilidade de ressonância, ela fica flutuando e ela também consegue utilizar vários ataques no ar. Esses ataques têm seus próprios multiplicadores de dano aqui. Já se você estiver fazendo no chão, se você não tiver habilitado a habilidade de ressonância, aí é esse dano aqui. Entretanto, no final das contas, essa atualização vai demorar muito tempo pra acabar. Acho que essa atualização vai ser a mais longa aí do Utrendra Waves, porque tudo indica que dessa atualização já vai pra nova versão, né? Nova região. Então, por enquanto, eu uparia só a habilidade de ressonância forte e a Ultimate. E depois vai aqui pras outras habilidades, como essas aqui do canto, que dão dano crítico, essas aqui que dão ataque e essas aqui do meio também, beleza? Mas pra frente, caso você queira, você upar intro e o normal ataque, mas não é a nossa... não é o mais relevante nesse início. Marquinhos, e na corrente de ressonância? Qual que você indicaria? Por enquanto, só a primeira, né? Porque a primeira te dá dano crítico e aumenta a resistência e a interrupção dessa personagem. O que, por sinal, é muito bom, já que em meio aos seus combos, ela pode ser interrompida e aí atrapalha um pouquinho. Então, se você pegar o primeiro upgrade dela aqui, a primeira corrente de ressonância, acho que facilita um pouquinho. Marquinhos, e composições pra ela? O que nós vamos utilizar? Sanhua. Provavelmente você tem uma Sanhua, porque é uma boneca inicial. E assim que você começa a jogar o jogo, você já pega uma Sanhua. E nós vamos usar a Sanhua por conta da sua outra skill, que aumenta o dano de ataque básico em 38% durante 14 segundos. Uma outra característica da Sanhua é que ela consegue habilitar a sua outra skill muito rapidamente. Então, ela comba perfeitamente pra deixar a camélia mais tempo em campo. Suporte, nós vamos utilizar a Shoresquipa ou você pode usar a Venina. Tanto faz, enquanto uma bufa ataque, a outra vai bufar taxa de dano crítico, tá? Então, se você tem a Shoresquipa, dá pra usar a Shoresquipa. Se não tem, usa a Verina. Ah, Marquinhos, não tenho nenhuma das duas. Ah, e usa a Baizy, usa qualquer coisa aí que você tenha disponível, né? Porque as melhores é a Verina e a Shoresquipa, tá bom? Eu vou mostrar agora pra vocês o primeiro teste que nós vamos fazer. Nós vamos fazer com ela, com a arma free to play dela, ok? Utilizando a Sanhua com o Periquito, tá? Pra bufar ela mais um pouquinho. E a Shoresquipa com o set de cura com o novo boss. Beleza? Vamos lá? Essa Shoresquipa aqui, ela vai ser um pouquinho mais difícil de habilitar o outro skill dela. Então, vocês vão ver que na gameplay eu vou ficar muito tempo na Shoresquipa. Mas é porque o Lucas, que é o dono dessa conta aqui, ele não tem a Variation. Se você tiver a Variation, coloca a Variation aí no seu suporte pra ele trocar o outro skill mais rapidamente. Então, primeiro teste aqui, nós vamos fazer na versão mais difícil aqui, que é essa aqui. E vamos fazer com a arma free to play. Eu não expliquei tanto das habilidades, porque eu vou explicar agora. É mais fácil de explicar agora. Então, qual a rotação que eu estou fazendo? Pessoal, lembrando que o boneco chegou ontem no jogo. Ainda tem muita coisa pra aprender, pra refinar a gameplay, pra poder trazer um bom desempenho aqui de gameplay, tá? Mas eu vou mostrar uma rotação que eu estou fazendo e foi a forma que eu consegui o maior dano possível. Detalhe, reparem ali na sua habilidade de ressonância, porque quando ela ficar vermelhinha, rosada ali que seja, você vai poder utilizar o maior dano dela. Porque ela dá um pulo nos inimigos, é um dano em área, dano Havok, dá bastante dano. Só que depois que ela faz isso, quando ela começa a girar, ela dá mais dano, tá? Então, tem esse bizuzinho aí, de você... Depois que utiliza a habilidade de ressonância dela, que ela pula nos inimigos quando fica vermelho ali, você pode girar que ela vai dar muito mais dano. Então, bora lá. É um, é dois, é três. Vamos começar aqui. Ó, a Chalice Clip aqui vai demorar bastante tempo. O celular tocou, ó. Já eu vejo o que fez. Ó, foi. Ó, foi pra ela. Aí aqui, ó, habilidade e já ulta. E aí eu vou começar a girar, ó. Ó, 137k com a arma free to play. Ó, girando, 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 girando. Ó, vai habilitar o vermelhinho ali. Um, dois, três, habilitou. Receba 247k, tá vendo? Só que agora, se eu ficar girando, ó, causa muito mais dano, tá vendo? Ó, vou lá pra Chalice Clipa. E vambora, vamos fazer a rotação de novo. Agora eu quero quebrar a resistência dele. Ó, quebrou. Você pode girar um pouquinho. Utiliza a ult. É a forma que eu estou jogando, 146k. Vou girar mais um pouquinho. Ó, pulinho. Pulinho. Pá. Ó, 241 e gira. Olha como vai dar mais dano. Tá vendo que tá dando agora 8k e cacetada? Ou pelo menos, durante um período, deu 8k ali, tá vendo? E foi. Com a arma free to play, tá, família? Com a arma free to play. Então o máximo que nós conseguimos de dano ali foi 240 e poucos carros, né? Só que vocês viram que a comp é bem consistente e fez com muita facilidade o boss? É, outra coisa importante. É, vocês viram que pra quebrar a fraqueza dele ficou bem rápido com a camélia. Por exemplo, na hora que ele habilita aquela parte que você precisa dar o ataque certinho pra dar o counter, com a camélia, como ela fica girando aquela parada muito rapidamente, cara, você quebra com muita facilidade. Então eu achei uma boneca fácil de se jogar, ó. Agora nós vamos colocar a arma dela pra ver a diferença de dano, tá? Eu quero mostrar muito isso aqui pra vocês, porque assim, ó, não fiquem presos somente ao grande dano dela, e sim também aos giros dela, né? Porque tudo isso conta. No final das contas, a arma dela representa um dano a mais, né? Então você precisa contabilizar tudo. Agora o teste com a arma dela, tá? Vamos lá, a Shori esquipa. Destacar o forte da Shori. Oi. Ó. 135. Começou a girar. Ó. 305K, tá vendo? Essa foi a diferença de dano, ó. O Pacharel esquipa de novo. O Pacharel esquipa de novo. Ó. O Pacharel esquipa de novo. Vamos lá, ó, skill 288, só que olha a diferença do girinho. Agora caiu o dano dela porque nós perdemos as passivas. Essa gameplay aqui, inclusive, foi bem cansada porque ela bate mais, ela bate os 304k se eu fizer a rotação certinha, tá? Vamos lá, vamos sentar de novo com a arma dela. Dá uma gameplay melhorzinha, né? Nossa, ele ficou nem pra cá. Eu tinha a habilidade elemental dela ali, mas eu vou usar já já. Vamos ver quanto que ela vai dar de dano máximo. Vamos ver. Ó, 305k, tá vendo? Eu já consegui fazer ela bater 10k nessa giradinha dela. Mas aí é treino, né? Bom, a parada que eu falei pra vocês, ó, vocês podem fazer o combo no chão também, né? Peraí. Ó, tá vendo? Aí, pelo que eu entendi, isso aqui é multiplicador do ataque básico normal, ó. Tá vendo? Mas aí, a maioria das vezes, você vai ficar girando, tipo, feito Beyblade, né? E não uma diagonal. Bom, quero saber o que vocês acharam da personagem. Achei a personagem bem decente. Vocês viram que dá pra fazer... É claro, aqui precisa refinar muito a gameplay, mas a diferença de dano da arma dela pra arma free-to-play é uma diferença legal? É uma diferença legal. Mas, você que é free-to-play não é tão penalizado por não ter a arma dela, tá bom? Eu acho que você é mais penalizado por não ter bons ecos do que por não ter a arma, na minha opinião, tá? E, assim, acredito eu que a taxa dela aqui tem que estar em 80, velho. Não tem jeito. Não tem jeito. Porque, como ela bate muito, ela irrita muito, são hits muito rápidos, você não pode perder esses hits dela. Pra quem joga guinchinha, é tipo o Neuvillet, cara. O Neuvillet, se ele tiver pouca taxa, mano, você perde grande parte do dano do boneco porque ele tá ali no carregado. Tá, 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 tá. Ela é a mesma coisa, tá? O que vocês acharam dela? Gostaram da personagem? Vão atirar nela? Eu já consegui na minha conta. Quero saber vocês. Consegui, inclusive, com 20 tirinhas. É, vou tentar pegar a arma dela? Acho que não. Acho que eu vou só esquipar a arma dela. Achei a arma dela forte, mas, sim, não é aquele balaio todo, sabe? É, por exemplo... É, é só minha opinião, né? Tipo, eu acho que dá pra economizar pra outro boneco. Mas, como esse banner vai ser muito longo, talvez eu até mude de ideia no meio do caminho. Beleza? Gostou do vídeo, deixa o seu like, ó. Se você quer vídeo de Utherin Waves aqui, tem que deixar a desgraça do like, velho. Porque se o vídeo não engaja, não tem como eu ficar trazendo vídeo de Utherin Waves aqui pra vocês, tá? Então, ó, amassa o dedão no like aí, porque assim você me ajuda e eu trago mais conteúdo pra vocês. É isso, um grande abraço e até a próxima. Valeu!